Música Toque de bola para ele, o Rift Rift encara a marcação, meteu o pé esquerdo na bola Vai pintar golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço Música Música Tocando o tempo, Paulinho, Marcelo Toscano Toda a experiência, Paulinho Distribui bem o jogo na direita Tem cruzamento na área, Toscano de cabeça GOOOOOOOL Do Oeste Gol dele, estreante Marcelo Toscano Livre de marcação E a jogada aérea realmente foi trocada De novo com o Toscano A zaga tirou Toscano brigou pela bola, ganhou, foi tudo na bola Aí cruzar na área, Serginho tá pedindo O cruzamento é feito, olha a chegada GOOOOOOOL 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 Igor Carvalho, Robinho, invadiu a área Tocou pro José Aldo, pra trás Marcelo Toscano, dominou, bateu, é GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Pai Sandu Olha o Oeste, invadiu a grande área Atenção, tentou a batida pro gol Marcelo, duas vezes ele tentou Encarou a marcação Rolou na linha de fundo pro Christian Christian pro meio Chegou a defesa, tentou tirar Voltou no rebote, a batida pro gol GOOOOOOOL Marcelo Toscano Apareceu bem demais o Camisa 20 Vai tentar daí E aí, Marcelo Toscano Nos 200 jogos HáEM TRABE ED CRI EM Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.